Existe concorrência... Existe concorrência entre produtos, entre gravadoras, nesse nível mais corporativo, mas sendo pra parte de criação, mais é melhor. Nós estamos sentindo maravilhoso porque tem mais gente participando desse nível. A coisa mais importante é ser autêntico e ter algo especial que é sócio, porque é isso que cria um artista. Não tecnologia, não dinheiro, não marketing, não TV, não ágio, ninguém pode inventar. Qualquer um pode falar, eu sou artista, quero produzir um disco super moderno, não sei o que, não sei o que, mas você ainda, algumas coisas que não mudou não vai mudar. É aquela coisa, o que você vai falar? Nos próximos anos a coisa vai se equilibrar e vai ficar... Todo mundo vai virar menos chinita, menos chinita lado acústico, menos chinita lado digital, eletrônico, que seja. E essa mistura eu acho que vai dar aquele futuro da música brasileira que é bacana. A música virou uma coisa muito mais viva do que era. O que você acha que o maior barato dessa coisa do próximo milênio, que a criação acaba quando você pegou violão, tocou violão, escreveu aquela letra e falou, isso a minha canção pegou pra alguém que vai fazer arranjo, a banda inseriu três dias, aqui no estúdio gravou e tudo acabou. Aquilo era um ciclo bem mais curto, mas restringiu a criação no primeiro preço da toda a produção. A tecnologia ajudou a gente democratizar a criação, na verdade. Porque a música virou uma coisa importante agora. Som. Está ficando quase a mesma coisa. Produtor, arrasador, músico, artista, instrumentista. Virei produtor por consequência... Eu era... Eu sou... Não sei... Vocês dizem um prêmico, na verdade.